E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo e hoje nós vamos tentar fazer algo aqui vai ser simplesmente incrível, bom vocês viram um vídeo aí recentemente aonde a gente invadiu a área 51 dessa vez a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai tentar liberar, libertar os aliens será galera que se a gente fazer isso vai acontecer uma invasão alien aqui no GTA V? Bom, eu tô pra adiantar o vídeo né, eu tô jogando com Franklin aqui, mas eu tô travestido de um soldado do exército senão não tem como invadir a área 51, isso virou uma polêmica aí na vida real né, nos Estados Unidos dizem que existe uma área lá que os caras cultivam lá, esconde aliens etc, etc, enfim bom ó, a gente vai entrar com como eu disse disfarçado novamente, como a gente invadiu da outra vez olha aí ó, o exército bolado aqui ó, se não for assim os caras metem chumbo mano os caras metem bala sem dó, sem piedade, então pra invadir a área 51 você precisa de um disfarce do exército, então bora lá, tentar liberar os caras se não me engano é aqui que fica, dá pra entrar aqui, e aí irmão, beleza você, tá tudo tranquilo aí tô fazendo a guarda certinha, bora, vambora, vamos tentar liberar os aliens, será que isso vai ser possível é? vamos lá, vamos descer aqui eita caraca, eu achei que eu ia morrer agora, sério o Nex escapou da... como eu disse, se você quiser ver essa área 51 aqui com mais detalhes beleza, é só você procurar o vídeo aí, invadindo a área 51 e aí eu tenho mais detalhes ó, aqui galera, ó, é o local onde ficam os aliens, mano dá um ligo cara, ó a segurança tá vendo a segurança aqui, ó tá vendo a segurança? mano eu acho que deve ter um bloqueador de sinal, uma parada assim pra eu desistir aliens aí, pra não vir aqui e tentar liberá-los, né mas enfim, vamos tentar vou entrar aqui, ó, que essa aqui é a área bolada que a área é onde fica o bicho, ó, bora ó galera, estamos aqui dentro dá um ligo no... na... na... cara, tem muito... olha esse cara blindadão, mano bom, o negócio é o seguinte, sem mais delongas eu vou... lá na parte lá onde tá os aliens vou tentar liberar eles, mano dá pra picar fogo aqui destruir tudo aqui, mano caraca, esses não morrem caraca os caras tão travados aqui, véi olha isso caraca, que lugar doido, véi vai chamar a atenção da polícia vai chamar a atenção do exército aqui, hein vamos passar geral, vamos passar geral não sei porque eu tô fazendo isso, véi olha eles fazendo... experimentos tô fazendo experimentos ali, véi beleza, vamos lá pra parte do... onde está a nave lá vamos lá pra parte onde está a nave não atira ou não, atira ou não, meu irmão beleza, vamos lá onde está a nave os caras tão achando que eles estão sendo invadidos por cima, mano tá tudo mundo tranquilo aqui embaixo, você viu aqui, aqui, ó dentro de controle aqui, ó provavelmente isso aqui que tá impedindo eles, galera tudo bem, ó, destruímos tudo caraca, olha o tamanho da nave ali bora sair, vamos sair, vamos sair vamos sair, vamos sair vamos ver o que tá acontecendo bora lá, galera, vamos sair daqui será que houve, véi? aí, tô conseguindo sair de helicóptero bora, vamos sair daqui já tão atirando em mim, mano será que houve invasão? eita, quem tá atirando aos caras? peraí, peraí, desculpa que? peraí o que foi isso, véi? quem me atirou? eita, caramba ali, ali, invasão ó, os aliens é sério isso? com os aliens aqui peraí, seus miseráveis ali, galera ai, meu Deus do céu peraí, peraí, peraí caraca, eu preciso de um tanque os caras estão ai, mano, que que é o fim da vida ó, o tanque aqui, ó, o tanque aqui peraí, tanque, peraí, tanque dá carona aí, dá carona aí não dá pra pegar os caras tão atirando em mim, mano atira, tanque ó o alien ali, ó olha aí, olha aí vamos lá, vamos lá, vamos lá peraí, meu Deus do céu mano, os aliens estão invadindo, Los Santos de onde eles estão vindo? de onde eles estão vindo? não tô vendo nenhuma nave aqui, véi peraí, galera vamos pegar um tanque aqui caraca, eu tô todo baleado, véi meu Deus, invasão alien pega esse tanque aqui será que eu consigo? boa vamos lá tô vendo poucos aqui eu fui inventar fazer isso, véi é eles ali, é eles ali mano, a polícia olha lá, olha lá, olha lá mano, olha as naves ali, véi look Jesus tão vendo lá, lá, maluco passei em cima do alien ô fila da mãe tem um monte aqui na rua vamos lá, passa pro centro da cidade eles estão aparecendo ali, ó será que dá pra me derrubar? caraca, espero que esse tanque seja blindado que nem a minha vida, mano não dá pra sobreviver a usar ele não, mano eles têm aquela arma de laser tá ligado? olha lá, mano meu amigo vamos lá pra Los Santos vamos lá pra Los Santos olha, eles estão derrubando os helicópteros do exército, véi morra tem um monte aqui na rua, ó você mata, eles viram um purpurina parece, cara ali, ali olha aqui tem um monte vamos lá, vamos lá pro Los Santos bom, galera, ó chegamos aqui em Los Santos que o tanque pifou, cara anda, tanque não quer andar mais olha lá em cima, lá, véi caraca, véi olha lá o tamanho da nave, mano vamos sair meu tanque pifou aí complica olha os aliens aqui será que eu tô com a arma deles? cadê uma... meu Deus cadê uma arma militar? caraca é o fim do mundo, mano olha lá aqui dá pra derrubar? dá um ligo nessa invasão, mano ali, ali vamos matar os aliens corre suas pragas não, não atira não olha lá, olha lá, véi olha o tamanho olha aí nossa morre tem que dar no pé, véi senão você erra galera que loucura, mano bom o negócio é o seguinte não invada uma área 51 porque olha o que acontece, mano caraca invasão aqui, mano morre e agora pra acabar com isso, mano foi mexer com extras terrestres tá nisso apocalipse alien no GTA V mas é isso, galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado mano, eu acho que não dá pra derrubar essa nave, mano olha o tamanho dela bom se gostou, clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado por assistir até uma próxima não, 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 não eu achei que era um alien caraca, eles estão derrotando os exércitos atira, gente atira, gente ali, ali, ali ó morre fui o bicho feio ah o bicho feio o bicho feio o bicho feio o bicho feio Obrigado.